Após uma semana inteira de atividades, a Caravana da Rede Integração, Lavoura, Pecuária, Floresta e LPF finalizou em passo fundo com um painel de debates. O tema que encerrou a sétima edição do evento foi produção de forragens e culturas de inverno para gado leiteiro. A Caravana e LPF é um projeto permanente da Rede e LPF, em parceria entre Embrapa, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, com apoio da EMATER. Representando a Assistência Técnica e Extensão Rural e Social Gaúcha, Jaime Ries salientou aspectos importantes da ILPF que podem auxiliar na redução dos custos de produção que está ao acesso do produtor. Eu acho que é muito importante, principalmente porque permite uma troca de experiência entre técnicos e agricultores. Dentre as regiões do estado, essa caravana percorreu diversas regiões, diferentes sistemas de produção, de cultivo e de criação do estado do Rio Grande do Sul, mas também se teve a oportunidade de trocar informações com pessoas e técnicos de outros locais do país dentro dessa rede, que é fundamental para o intercâmbio de informação e que acaba beneficiando o agricultor através de uma maior capacitação dos nossos extensionistas rurais. Eu acho que tem alguns aspectos bem importantes hoje, quando se fala tanto de preço de leite e da baixa remuneração do produtor rural, algumas questões relacionadas à integração lavoura-pecuária que são chaves para que a gente consiga reduzir o custo de produção, que é aquilo que está na mão do produtor e intervir com mais facilidade do que o preço. Uma delas seria a gente aproveitar os componentes florestais nesses sistemas para produzir sombra para o rebanho leiteiro, aumentando o conforto térmico desses animais, o que garante o maior consumo de alimento pelas vacas, enfim, por todo o rebanho, com isso maior produção e também melhor qualidade do leite. Um outro aspecto é que a gente talvez tenha que aproveitar um pouco melhor os cereais de inverno para produzir parte daquele alimento conservado para o rebanho que hoje a gente baseia quase que exclusivamente no milho. A gente sabe que o milho, nos anos aí que temos déficit hídrico, ele tende a perder muito em volume de silagem e qualidade também dessa silagem. Então, produzir parte desse alimento conservado, seja de forma de pré-secado ou de outra forma, a partir de cereais de inverno, seria uma excelente oportunidade. E a terceira questão que eu acho importante, que a gente procurou abordar, é que a gente antecipar um pouco a safra de produção de leite no Rio Grande do Sul. O pesquisador da Embrapa Trigo destacou que essa foi a primeira vez da caravana no Rio Grande do Sul. Essa caravana é a sétima que está acontecendo no Brasil, é regional, é a primeira vez no Rio Grande do Sul. E ela visa popularizar ou identificar estratégias, fragilidades para aumentar a adoção dos sistemas integrados. A modalidade mais comum é lavoura pecuária, mas tem outros componentes que entra arborização, às vezes de pastagens, tem alguns modelos aí de estudos que entram ranks de árvores. Então, se destaca aqui que o Rio Grande do Sul tem mais de 20%, Santa Catarina também, mais ou menos nessa proporção, do total de áreas exploradas, áreas antropizadas. Em 2015 foi feito um levantamento, nós tínhamos no Brasil em torno de 18 milhões de hectares de sistemas integrados. E nós temos como meta aí chegar em 2030 com praticamente o dobro disso aí, mais de 30 milhões de hectares. E é exatamente essa rede de empresas que dão suporte para, tendo a Embrapa então como, vamos dizer, líder assim técnica, mas tem oito empresas, então, que patrocinam, que colocam um recurso aí por interesses diversos. Tem um apelo de sustentação muito alto, mas claro que o produtor só vai adotar se tiver vantagem econômica. E quando a gente acaba juntando, por exemplo, sistemas lá, olha, é muito cômodo só fazer lavouro, só fazer pecuária, né? Mas muitas atividades, elas são sinérgicas, ou seja, elas são complementares, então é um ganha-ganha, né? Mas a gente sabe que são sistemas, assim, mais complexos e demandam mais investimento em treinamentos, né? Então a rede visa também identificar esses gargalos. Para o produtor João Amantino, a caravana é fundamental para a divulgação. A importância desse evento é a divulgação de uma atividade que nós descobrimos no Brasil, e isso praticamente começou aqui mesmo, né? E começou aqui em Passo Fundo, né? Podemos ter a honra de dizer que fizemos o primeiro plantio direto em campo nativo e a integração lavoura-pecuária. Nós tínhamos os grupos de CIT no Rio Grande do Sul que funcionavam muito bem e que acabou. Então o produtor hoje está meio isolado, quer dizer, é importante que o conhecimento chegue no produtor. E quando o conhecimento é de produtor para produtor ainda é melhor, porque cada vez eles vão fazendo crescer e melhorar esse conhecimento e essa produção. A minha lavoura-pecuária e floresta tem mais um participante hoje em dia, que é os búfalos, né? Então eu digo que hoje o meu já deixa quase de ser uma integração lavoura-pecuária e passa a ser quase aquele manejo holístico que o Savoy desenvolveu lá na África, né? E que está recuperando o deserto com a introdução dos animais, diferentemente do que se fala aqui, que os gados prejudicam a lavoura. Não é verdade.